Olá pessoal, agora nós vamos trabalhar um exemplar de laranja, nesse caso essa laranja já tem entre 15 e 20 anos, mas ela foi feita de semente, então até agora ela não deu flor e nem fruto, nós vamos separar as camadas que ela já foi armada alguns anos atrás, nós vamos tentar separar as camadas de ramos. E aí 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 Vamos lá. 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 o produto, distribui ele. O objetivo então disso aqui é disfarçar também o ferimento, por isso que ela não tem que esconder nada mesmo, mas o problema é que a gente tem que fazer esse ferimento fechar nos próximos dez anos, esse é um dos aspectos de paciência do bonsai. No chão fecharia mais rápido, mas nós queremos ficar curtindo a planta, então a gente vai ficar colocando o vaso. Agora vamos para outro passo. Como essa laranja é uma planta quase retinha, ela exige um vaso retangular, só que nós vamos forçar um pouco a barra, nós vamos passar o que o mínimo seria a altura do vaso igual o diâmetro da base. O vaso que nós temos é menor do que o diâmetro da base, nós vamos dar uma forçadinha para ver se ela cabe, vai ter que ter mais cuidado que o normal. Vamos lá. 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 Amém. 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 Agora vamos dar uma lavada na parte de cima do rão. Então nós lavamos o torrão para tirar um pouco do morro que fazia no topo. E ficaram muitas raízes finas expostas. Elas tem que secar devagar, não pode ser de uma vez. Então nós vamos fazer uma cobertura provisória. Para que o sol não seque rápido. E a ideia é que mais tarde fiquem só as grossas. Nós vamos cumprir com o pedrisco. Para ele sombrar a raiz. Ele não mantém umidade. Ele é inerte nesse aspecto. Ela não vai ficar no sofote. Vai ficar no sombrite. Inclusive vai não esquentar muita pedrinha. Então, vamos lá. 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 cálcio, cálcio magnésio, mas ela tem grandes quantidades de cálcio na análise dela até a casca da fruta também tem grande quantidade de cálcio, embora ela poupa no suco não tem cálcio, é muito potássio né, mas ela é muito ligada em cálcio então, essa é a costa, a costa do bonsai, porque tem mais ramos e a gente não vê a linha do tronco e esta é a frente do bonsai Tchau